Então pessoal, agora o próximo passo nós vamos colocar o adesivo aqui no nosso painel Estou aqui com o Igor aqui que ele vai mostrar para a gente como é feito isso Então o adesivo já acabou de chegar da gráfica E o Igor vai fazer o próximo passo que é encaixar o adesivo aqui E vai mostrar os cuidados que a gente tem que ter Vamos lá Igor, o que é que tem que tomar cuidado para poder instalar e ficar o melhorzinho possível? O primeiro procedimento que eu faço aqui Você pode passar com o dedo mesmo em cima dos furos Um ou outro vai ter ficado com a rebarba um pouco mais alta Aí você pega o estilete, passa aqui na beiradinha só para tirar aquele excesso de rebarba Até para não ficar ruim para o adesivo não ficar mal colado Alguns aqui, por exemplo, esse aqui tem, eu tenho que tirar Só pegar um estilete normal com cuidado E tira só a beiradinha Já é o suficiente para ele subir aquele dente que fica ali Passa ele de lado aqui de leve Já tirou fora No caso aqui, só esses três aqui que ficaram O resto está bacana O que é que eu preciso fazer? Segunda etapa Eu pego uma flanela, um paninho limpo Um borrifador de água Só jogo uma água de leve aqui no pano Só para a gente estar tirando o excesso de poeira Porque se tiver poeira aqui, o adesivo vai descolar Ele vai ficar soltando, alguma coisa Você passa um paninho limpo Só tira o excesso de poeira A marcação inicial que você fez de lápis, de canetinha Não precisa se preocupar Porque o adesivo vai tampar na caixa Beleza Depois que a gente limpou Eu tenho que fazer o posicionamento do adesivo E o alinhamento dele Como é que eu faço? Assim que eu coloco ele aqui em cima Eu não sei se vai dar para ver direitinho na câmera Mas quando você passa a mão por cima Você consegue ver que ele forma A borda do furo Se eu passar de leve Não precisa fazer força não Você já consegue ver Mais ou menos o posicionamento E assim você consegue alinhar o adesivo Depois que alinhou O que eu faço? Eu uso a fita crepe Para poder prender um dos lados Para ele não estar soltando Para ele não soltar E eu conseguir pregar um lado Depois eu volto pregando do outro No caso aqui Ele já está alinhado desse lado Então eu venho na parte de cima Prega um pedacinho E na lateral também Para ele não fazer esse movimento E nem para lá e para cá Eu vou começar a pregar o adesivo aqui De baixo para cima no caso Beleza Dessa forma aqui o adesivo agora não sai mais de posição Ele já está alinhado O que eu preciso fazer agora? Só tirar a pontinha dele Dobro para trás E venho bem na pontinha do adesivo aqui E prego na mão Com a mão aqui Só na pontinha Aí devagar Com um pouquinho de paciência Porque ele vai começar a querer dar uma bolha Você pega o auxílio de uma espátula Tem que ser um material macio Não pode ser nada muito duro Metal Então piorou Porque senão ele vai arranhar a arte toda Aí o seu painel vai ficar feio Então você vem De dentro para fora E vai pregando Puxa Agora que essa parte de baixo Já está colada Ele não vai sair mais de alinhamento Então eu já posso vir aqui Retirar a fita crepe Eu aconselho a fita crepe Porque quando você tira ela Ela não deixa cola Em cima da arte Se você usar um durex Algo mais Com a cola mais forte Já costuma ficar feio Aí é só você vir puxando E passando a espátula De leve Essa parte da EHM Ela costuma fazer Essa dobrinha Porque ela não cola direito no meio Que é onde eu vou retirar Para poder estar fazendo o acabamento certinho Você passa o dedo E ela já termina de firmar O adesivo está colado Agora é só fazer o recorte na arte Você pode fazer De dentro para fora Você vai fazer o recorte Para você estar preenchendo Com os equipamentos Logo depois Você pode cortar ela um pouquinho Para dentro Para você poder ter um acabamento Depois Não tem problema Ela vai ficando assim A arte ficou torta Não tem problema Quando a peça encaixar aqui Ela vai vedar E vai prender tudo E vai ficar alinhado E vai ficar alinhado E vai ficar alinhado Tchau, tchau. 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 Ok, gente, então a gente aguarda vocês aí na próxima videoaula onde a gente vai concluir aí a montagem desse módulo didático aí. O pessoal tá de olho aí, o pessoal já tá querendo sorteio. Vamos ver se o pessoal merece mesmo. Vamos ver mais pra frente o que a gente vai fazer com esse módulo didático.